Olá pessoal, hoje vamos testar o Bitdefender Internet Security de 2010. Já fiz a instalação prévia do software. Os principais módulos são antivírus, firewall e parental control ou controle dos pais. Vamos atualizar a base de dados. Enquanto atualiza a base de dados, vamos verificar o consumo de recursos. Bem, a base de dados está atualizada. Este serviço pertence e este também. Em torno de 23 MB, um baixo consumo para uma suíte de segurança. Bem, separei uma lista de 10 links nocivos. Vamos aos testes. Bloqueado pelo Bitdefender. Também bloqueado. Bloqueado. Este bloqueio foi feito pelo firewall. Bloqueado. Este bloqueio foi feito pelo firewall. Vamos nos considerar, ou vamos considerar que somos um usuário que decida permitir uma aplicação potencialmente maliciosa ou infectada. Ele avisa do risco. Então, vamos bloquear. Bloqueado. esse bloqueio foi pelo firewall detectou o vírus bloqueado bloqueado esse também detectado esta é uma fake scanner page mas que aparentemente não está conseguindo acessar o computador esse está fora do ar este foi detectado vamos escolher mais um link aleatório esse também detectado aparentemente não tem nenhum serviço estranho vou fazer o escaneamento com bitdefender e retorno com os resultados ao final do escaneamento nenhuma ameaça foi encontrada vou reinicializar agora o computador passar o ccleaner limpando os arquivos temporários e retorno com malwarebytes ao final do teste nenhum objeto infectado nenhum objeto infectado foi encontrado vamos agora passar o Ritman Pro o Ritman Pro foi autorizado pelo firewall retorno em seguida com os resultados o Ritman Pro não encontrou nada ao final do teste ao final do teste ao final do teste podemos afirmar que o Bitdefender obteve um ótimo resultado detectou todos os 10 links nocivos o único ponto negativo é que eu percebi o computador mais lento bem espero que tenham gostado deixem seus comentários sugestões e visitem meu blog seumicroseguro.com até a próxima